Maracassumé não para. Na última terça-feira, a equipe da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer esteve em Maracassumé, após o município manifestar o desejo de sediar os Jogos Escolares Maranhenses. O prefeito Tilgal já havia sinalizado apoio aos Jogos Escolares quando assinou o termo de adesão para que o município participasse pela primeira vez do evento. Agora, além de participar, Maracassumé pode se tornar sede regional e garantir visibilidade para o município em toda a região. Estamos aqui na cidade de Maracassumé e nós aproveitamos para agradecer a receptividade em nome do nosso secretário Rogério Cafeteira, o nosso muito obrigado ao chefe do executivo Tilgal, uma equipe realmente bastante receptiva e empenhada. E estamos aqui hoje exatamente com o objetivo de realizar a visita técnica para a realização dos Jogos Escolares Maranhenses 2021. A Maracassumé, de forma inédita, pela primeira vez aderiu aos Jogos Escolares Maranhenses e já no primeiro ano que aderiu também já se candidata à sede. É uma alegria muito grande nós estarmos vivendo esse momento único dentro da nossa cidade, dentro do nosso município. É um sonho de todos os nossos atletas, dos nossos estudantes. E eu tenho certeza que Maracassumé vai fazer um excelente dever de casa a ponto de receber de uma forma brilhante esses Jogos aí. E vale ressaltar também todo o empenho, todo o esforço, todo o apoio do nosso prefeito Tilgal para a realização desses Jogos. Prefeitura de Maracassumé, agora é a vez do povo!